E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio da minha campanha do Mount & Blade with Fire and Sword, o segundo episódio, pra ser mais exato. E da última vez, vocês se lembram aqui que eu criei o meu personagem, criei o Dmitry, e já andei aqui por essas bandas aqui. E pra fazer uma moralzinha com a Rússia, eu já ataquei aqui, saquei Kolomak, a vila dos Cossacos, que é Moscou, que entrou em guerra com os Cossacos, e eu quero servir a Moscou. Já consegui aqui uma pequena melhora dos meus equipamentos, ganhei um pouquinho de dinheiro a mais, e vamos lá, vamos seguir passando aí nessas tavernas da vida, recrutando soldados. E depois voltar e atormentar um pouco mais aqui os Cossacos, hoje ainda, só porque eu quero umas batalhas bem legais aqui, se não contra rebeldes, contra alguns soldados. Não sei se eu resisto nobres ainda, né, no Mount & Blade é um pouco mais complicado por causa das armas de fogo, você encarar nobres assim de igual pra igual logo do começo, né. Fora com soldados sem upgrades, os nobres costumam ser um pouquinho mais melhores. É, vamos lá. Opa, peraí, eu posso passar na Polônia ainda, eu não tô servindo ninguém, eu vou passar aqui em Smolensk, vamos ver se eu vou recrutar alguma coisa. Então é isso aí. Dmitry, andando por aqui, indo pra Smolensk, vamos visitar a taverna aqui, qualquer coisa eu brigo com mais um... Olha, Tepes, opa, Tepes, esse daqui é um Companion. I beg your pardon, have we met before? Uh, not yet, my name is Dmitry. É isso aí, esse é meu nome. É, você... Eu sou o último sobrevivente da antiga casa dos governantes Halash, meu famoso ancestral Vladislav Tepes, conhecido como Drácula. Nossa, que legal, o cara é descendente do Drácula, peraí. Não, não precisa de mais nada, cara, você já vai vim. Quando que eu tenho que pagar? 200? Só toca e pra você, ó. Tem o descendente do Drácula aqui no meu exército, tá ótimo. Traveler. Ô, Colonelsa Globa. Ah, não, esse daqui é polonês. Esse daqui só... Se você não tiver servindo a Polônia, ele não vai servir você. E olha o meu chapéu, Paris, polonês? Eu creio que não. Então, vamos lá, você vem comigo. E você, vamos brigar. Vamos brigar, vamos brigar. Eu quero apostar com você 25. Vambora. Eu adoro entrar em briga de bar nessa coisa. Vamos lá. Quero trocar um soco com esse carinha aqui. Vamos? Cadê, ó? Isso aí. Vem aqui. Você vai encarar o Dmitry. Eu sou campeão. Eu sou campeão. Aqui, ó. Eu sou campeão de samba, ó. A luta rusa, pra quem não sabe. Vai, opa. Peraí. Toma. Não eu, né? O Dmitry. Vai, toma. Ataca. Isso. Boa. Opa. Tomou. Ninguém bate na minha cara. Tá louco? Toma. Acertei, ó. Toma essa de baixo pra cima aqui. Rapidinho. Vou acertar. Boa. Toma essa no queixo aqui, ó. Toma. Vou te finalizar, criatura. Vem cá. Vem cá. Deixa eu bater no C. Toma, eu sou campeão. Isso. Ganhei 50. Como eu gosto de entrar em briga de bar. Vamos lá. Onde é que eu vou agora? Vou sair. Recrutar mercenários em outro lugar. Vambora. Aqui, ó. 42. Soldado já. Rjev. Vamos pra cá. Vamos vir aqui pra essa Fortaleza Muscovita. Eu acho que eu já passei por aqui. Qualquer coisa eu dou um pulo aqui em Tula. E vejo o que eu faço. Deixa eu só dar uma olhada aqui. E aí, ó. É o Príncipe. Yakov Cherkasky. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Cherkasky. Se eu não me engano é assim. Vamos lá. Visita a taverna. Olha, legal. Tem um pequeno mercenário aqui. Vem comigo. Eu vou ter que saquear outro vídeo daqui a pouco. Reson Broker. Não tenho prisioneiro. Isso aí. Vamos sair. E bora pra Tula. Pra Moscou eu passo depois. E eu já tenho 48. Quanto que eu posso ter? Eu posso ter 55. Então vamos recrutar já os 55 soldados. E bora pra briga. Bora saquear mais. Bora tentar achar alguma luta legal aí. Contra alguém. Porque eu não quero enrolar. Lembrando que o meu objetivo nessa campanha é só 365 dias. Tudo bem. No primeiro episódio eu joguei só 5 dias. Mas vai dar um bom. Ô, peraí. Uma caravana. Ataca. Ataca que é dos cossacos. Vamos lá. Segue essa caravana. Eu vou alcançar. Vai demorar, mas eu vou alcançar. Não tô nem aí. Eu vou atacar essa caravana. Vambora. Eu quero brigar. Meus soldados precisam de treinamento. Tu perdi a porcaria da caravana. Achei de novo. Vamos lá. Vamos lá. 2.6, 2.7. Vou achar os looters correndo de mim. É isso aí. Vocês não vão fugir da espada de Dmitry. Não. Eu quero ter aventura aqui. Não. Não, não. Eles não vão negociar com Moscou. Eles estão em guerra, né? Então vamos lá. Dmitry vai chegar. Eu vou pegar vocês. Ó uma caravana de Moscou. Mas você eu vou proteger. Ha. Não mexa com os inimigos de Moscou. Que que é isso? A Suécia? A Suécia tá cercando? A Suécia é a nossa inimiga? Nossa. Vou caçar treta com a Suécia também. Mas não agora. Vocês não vão tomar zero, não. Vamos lá. Não, 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 cara. Não, não. Deixa eu tacar essa caravana sozinho. Ele vai me ajudar. Eu não quero que você me ajude. Tá bom. Vai ter que passar aqui. Vai lá. Entrega tudo que você tem. E sim, eu estou te roubando. Eu quero a caravana. Não, não. É minhas 40 contra 31 deles mesmo. Vou tacar no cavalo. Vamos lá. Deixa eles chegarem. Deixa eles chegarem. Calma aí. Opa, pera aí. Eles estão meio... Eles fizeram um forte. Que interessante. Só para eu perder soldado. Rapidinho. Me sigam. Vem cá. Follow me, party. Vem cá. Espera aí, espera aí. Eu tenho que ver onde eu vou ficar dentro do alcance dos tiros deles ou não. Apesar que eu acho que eu já estou. Se eu tomo um tiro aqui, eu estou ferrado. Vamos lá. Espera aí, espera aí, espera aí. Apesar que o meu equipamento agora está melhor. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar vocês atacarem. Vai lá. Dá um charge aí. Opa, legal. Os meus mosquiteiros, eles estão atacando todo mundo. Deixa eu ver se eu acerto um tiro aqui. Não. Está muito longe. Vai lá, vai lá. Ô, cavalaria, cavalaria, cavalaria. Não, 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 não. Volta, volta, volta. Me segue. Olha o meu cavaleiro solitário indo sozinho. Volta aqui. Não quero que você tome um tiro e morre, não. Deixa a infantaria aí. Deixa a infantaria aí. Por que eles não estão indo? Eu não mandei vocês atacarem. Que bosta. Tudo bem. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Isso aí, espera aí. Deixa eu ver se daqui eu acerto um tiro. Não. Vai lá, vai lá. Deixa eles irem. E qualquer coisa, Dimitri entra na luta. Dimitri é assim, ele entra na luta. Vamos lá. Espero não tomar uma bala de ninguém. Ah, esse inimigo? Não, não é. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Ó, vou derrubar aquele cara do cavalo. Não derrubei? Mas eu sou inútil mesmo. Vai lá, vem, vem. Eu mandei vocês atacarem. Eu quero que vocês ataquem. É isso aí. Briga, briga com eles ali. Ih, filha da mãe. Me acertou um tiro. Deixa eu descer desse cavalo, senão eu vou morrer. Vai, vai, vai. Vamos. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Recarreguei. Vai, 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 vai. Vai, precisa atirar. Tem que atirar. Vamos logo. Meus soldados estão morrendo. Legal, matei um. Boa. Qualquer coisa eu vou ter que entrar lá. Eu vou ter que brigar. Vamos lá, vamos lá. Isso aí. Eu tenho vantagem numérica, pelo menos. Vamos, vamos, vamos. Eu vou atirar nas costas de vocês. Se eu não tomar um tiro, eu morrer antes. Vamos lá, vamos lá. Não acertei. Eu acertei um cavalo. Eu acertei um cavalo. Eu não tenho muita prática nesse jogo, né? Só lembrando que eu tô mais acostumado com Warband, mas não importa. É bom gravar séries que eu pego prática. Vai lá, vai lá, vai lá. Fora que eu tenho muitos mosquiteiros, né? Legal, matei mais um. É isso aí. Eu tô evitando a briga corporal porque eu tô meio que ferido, né? Então, se eu chegar perto, tomar uma espadada. Mas eu já ganhei. O importante é que eu matei alguns de longe aqui. E boa, é isso aí. Algumas perdas, mas... Ha! Tudo bem. Vamos lá. Só os fortes sobreviveram mesmo. Olha! E eu ganhei alguns prisioneiros que dá pra eu recrutar aqui, ó. Quatro marksmen e cinco... Cinco tropas de cavalaria boas. Eu acho que são boas, né? E não tenho upgrades ainda. E olha só. Nossa, olha o que eu capturei, mano. Realmente muita coisa. Vamos lá. Eu vou entrar em Jev. E vamos tentar defender essa cidade dos suecos. Né? Apesar que eu acho que eu não posso me meter nessa briga, né? Por causa do... Que eu não tô servindo ninguém. Bom, eu não sei. Provavelmente não. Eu sei que a Suécia não vai me atacar, né? É... Vamos entrar aqui. E olha, caramba. E tem pouca gente aqui, hein? Vamos lá. Continua. Deixa eu vir aqui pro mercado. O bom desse jogo é que tem mercado em toda a cidade, então... A gente fica mais tranquilo, né? Deixa eu dar uma olhada nesse... Nesse mosquete aqui. Olha só. Ah, só que esse daqui eu não posso usar no cavalo, né? Eu gostaria de um pra eu usar no cavalo. 64, 71, 69, 73. Ele é bom. Ele é bom. Apesar que ele não presta pra luta corpo a corpo. Mas quem precisa de um mosquete pra lutar no corpo a corpo, né? Eu luto sem... É normal. E olha só. Ele é mais rápido. É uma carabina, pra eu falar a verdade. É o firearm, carabina. E ela parece que é melhor. Eu vou comprar ela. Eu vou vender essas ferramentas aqui. Ah. Esse daqui eu vou entregar pro meu companion, né? O meu primeiro já. E vou pegar essa carabina. Olha. Fine Pace. Uma arma muito boa. E vamos lá. Vamos vender aqui essas porcariasinhas. Já. Calma aí. As balas. Deixa eu ver se eles tem bala melhor. Olha, mais 4 de damage é igual a minha. Vai lá. Vamos. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada nessa bota. Não. A minha bota é melhor. É. Não tem nenhum equipamento mesmo melhor, né? O bom é que deu pra eu ganhar o dinheiro. Só. Então, vamos lá. Pera aí. Calma aí. Tenho que pensar no Teps aqui. O meu companion. Ele tá machucado. É, Teps. Fica assim, não. Você tá machucado, mas... Tá aqui, ó. Tá aqui uma arma pra você. Só que se ele não tem bala. Como é que... Pera aí, Teps. Rapidinho. Eu vou comprar uma bala pra você aqui no mercado. Eu vou... Não, 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 não. Não. Não, não. I am Dmitri. Tá. Tá. Tchau. Não quero falar com você, seu sueco. Eu só converso com uns covitas. Vamos lá. Entra aqui na Fortaleza. Vem aqui no mercado. E vamos comprar aqui... Arms Merchant. Umas balas aqui pro meu amigo. O... O descendente do Drácula lá. O Teps. 1086? Sim, você me falha em criatura. Tudo bem. É pro meu companion. Eu aceito. Vem aqui. Volta. Volta. Teps. Tá aqui. As balas pra você. Tá. Vou ter que saquear mais uma vila se eu quiser recuperar o dinheiro. Mas pelo menos... Beleza. Você vai poder atirar agora tranquilamente, meu amigo. É isso aí. E... Vamos esperar um pouquinho aqui em Jev. Vamos ver o que que acontece. Né. Wait here for some time. Não vou gastar muito. Se os suecos atacarem... Talvez eu entre na batalha, né. Mas eu acho que não é uma boa ideia. Não. Deixa. Deixa essa fortaleza pra lá. Porque eles tem muitos soldados. Eu não quero ser preso logo no início. Vamos... Construir um exército forte primeiro. Não posso fazer upgrades aqui. Então bora pra Tula. Quero vir pra Tula agora. Vamos lá. Dimitri caminha pra Tula. Bora. Aqui nós temos o Xar, talvez? Não. Entra aqui em Tula. Legal. Eu quero passar nas tavernas de Tula. Não vou brigar dessa vez. Mas só que tem um marksman aqui, ó. Você vem comigo. E... Você... Tavern Keeper. Não. Eu juro que quando eu ganhar... Olha só. Interessante. Símbolos ortodoxos. É. Legal. Não sabia que nós estávamos nesse início, não. Vamos lá. Vamos vir por aqui. Sair, né. E eu vou... Pra Riazan. Riazan. Vamos lá. Ou vou pra Moscou. Vamos pra Moscou. Deixa eu ver se eu consigo conhecer o Xar. E aí eu já vi... É que eu acho que eu não tenho renome suficiente. Eu não tenho renome. Eu só tenho sede de renome. O Xar nunca vai me aceitar. Eu quero já chegar no Xar falando, ó. Que era aqui. Eu tô aqui porque deve é, Xar. Entendeu? Então é isso. Opa. O que aconteceu? Novo Gorod não está mais sob cerco? Não. Realmente. Bom, é importante que eu vou vir aqui pra Riazan. Vou vender minhas coisas. Vender não. Olha só. Tô falando como se eu já tivesse saqueado. Quero chamar mais soldados. Eu quero encher a minha capacidade aqui. Mercenary Horseman. Legal. Venha comigo, vocês dois. E é isso aí, filho. Vamos embora. Lá pros Cossacos agora. Saquear mais algumas coisinhas. Valuik. A Vila da Fronteira aqui. Vamos saquear ela. Aqui nós temos Taruza. Forager. E é isso aí. Eu tô 99%. O Tepes tá 39%. E aqui nós temos outros carinhas que estão por aqui. Mas vamos lá. Vamos pra Valuik aqui. Vamos ver se eu consigo saquear essa vila. E fazer alguma coisa interessante. Espero não ser atacado por nenhum nobre no meio do caminho. Senão eu vou ter que fugir mesmo. Se eu não quiser ser preso. Apesar que no Mountain Blade eu ser preso não é nada em comum. Vocês lembram do Clash of Kings? Quantas vezes eu tive que me refazer no Clash of Kings? Só que eu creio que no Clash of Kings seria um pouco mais fácil de me refazer do que no With Flying Sword. Devido as tropas serem um pouquinho mais parelhas. Por ser um tempo mais medieval. Aqui as armas de fogo tem um papel importante. Embora não sejam tudo. Afinal, senão não teriam espadas pra vender. Sabres e cavalaria e blá blá blá. Vamos lá. Dmitri entrando aqui em Valuik. É isso aí. E vamos queimar essa vila. Vamos roubar tudo que tem nela. Como? Peraí, peraí. Não. Ainda bem que eles estão seguindo uma caravana. Eles não vieram pra cima de mim. Não, por favor. Aqui ninguém me ataque. Meu Deus, dá um medo quando eu tô atacando essas vilas. E eu não tenho força, né? Porque se eu fosse forte pra caramba, saquei o que eu quiser. Mas, não. Não, não, não. Vamos lá. Eu acho que eu vou investir a minha próxima habilidade no meu Inventory Management. Porque, ó. Não dá. Coisas de muito valor eu deixo pra trás por causa do... Do... Quer saber? Eu vou diminuir a comida. Vamos lá. Aí depois eu compro alguma coisa. Eu compro comida pros meus soldados depois. Afinal, eu vou ter grana pra isso. Então, bora vender as coisas aqui em Kursk. Que eu já vendi em Briansk. Volta pra Kursk. E vamos vender. Olha só. Eu tenho até cabeça de gado. Opa, o que que é isso? Ah, volta pra cá, Tepes. Você é descendente do Drácula, você tá falando o que? Só porque eu taquei uma vilinha. Não, Deus está em palavra. Vamos lá. Cala a boca e me segue. É isso aí. Eu sou assim. Eu jogo assim. Eu não tenho honra, não. Eu vou sair saquei no Vila. Vamos embora. Preciso de dinheiro, eu rumo. Então, vamos embora. Kursk. Vamos entrar aqui. E já vender as coisas. Por aqui. Vamos lá. Vamos entrar. Vamos vir pra taverna. Pra recrutar. Não, pra recrutar mais não. Olha só, meu costume. Talvez eu venha pra arrumar mais uma briga aí. Porque eu gosto de briga de barco, como eu falei. Então, vamos vir aqui. Vamos entrar no mercado. É exatamente isso. Deixa eu tentar negociar com esse cara. Olha só, o preço até aumentou. Caramba. Bora lá. Vem. Vende aqui as especiarias. Pera aí. 478. 1.078. Acho que vende aqui que é mais 1.200. Não. Isso não tem nada. Então, olha. Eles tem escudo. Que escudo caro, meu amigo. Sou mais roubar um de... Não, não. Sou mais roubar de uma caravana do que comprar um escudo desse. Atualmente, né? Na minha atual condição financeira. Lembrando que não será sempre assim. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Que armadura... Armadura ruim, pra falar a verdade. Não é das melhores. E... Que preço que você tá cobrando nela, hein, cara? Opa! Mas esse capacete seria ótimo. Mas fora das minhas condições, por enquanto. Então, acho que eu vou vender esse Village Cap aqui. Eu vou ficar menos parecido com o Russo, mas eu vou ter mais proteção na cabeça. Então, bora lá. Bora vender. Bora trocar meu capacete. Por enquanto, por um mais. Até eu ter mais dinheiro, né? Porque, afinal, nunca se sabe quando eu vou precisar recrutar soldados novamente. Então, eu tenho que fazer algumas economias. E que cara pobre. Meu, eu não consigo vender nada pra ele. Vodka! Será que eu vendo a vodka? Vendo? Vamos lá. Eu sei que meus soldados talvez não gostam disso, né? Afinal, eu tô vendendo vodka. Não tô vendendo qualquer coisa. Você sabe que vodka é importante nessa região do mundo. Então, o quê? Ah, não. Eu joguei comida fora e o mercador não tem comida. O mercador, que basicamente era pra ele vender comida, ele não tem comida. Tá. Será que eu já vendi as coisas aqui? Me arrependi de jogar comida fora. Nunca joguem comida fora. Opa! Pera aí, pera aí, pera aí. Volta aqui pro mercado. Deixa eu dar uma olhada no Armor. Vamos ver se ele tem alguma luva, que eu não tenho luva nenhuma. Ahn... Não. Ele não vai ter luva nenhuma. Então, vamos procurar um mercador que presta mais. Vamos vir aqui pra... Apesar que eu já vim pra Bryansk. Pra Smolensk, pra Poltava. Bora dar uma andada aqui em Smolensk. Só pra eu ver o que eu consigo fazer. Afinal, eu tenho que fazer minha pequena fortuna. Olha, reserva foi tomada pela Suécia. Ah, não. Opa, e tá tendo batalha aqui. Os russos tão atacando. Eu vou lá ajudar. Eu vou lá ajudar. Eu vou lá ajudar. Vem aqui. Marketplace. Exatamente. Vamos vir aqui. Isso. Quero negociar com você. Olha, você tem carne seca. Tem salsicha. Tem vodka. Mas eu não vou comprar vodka. Eu quero comprar algo que dá moral. É incrível. Por que que vodka não dá moral? Seria uma bebida e tanto. Pra as pessoas. Ainda mais na região do mundo. Meu, nós estamos na Rússia. Nós estamos na Polônia. O povo gosta de vodka. Eu não entendo por que não dá moral. Acho que foi um erro e tanto do jogo. Mas beleza. Comprar mais carne seca aqui. E vender o resto. Eu sei que esse cara vai poder pagar. Boa. E vamos vir aqui nesse mercador. Vamos ver se ele tem alguma luva. Por mais ruim que seja. Por pior que seja. Eu quero pelo menos uma luvinha aqui. Só pra... Só pra falar que eu tenho. Isso é que é armadura. Só que eles são muito caras. Olha só. Essa armadura aguenta bala mesmo. Vamos lá. Compre essa porcaria aqui, vai. Compre essa luva. Legal. Essa pequena luva. E vamos ver se eles tem algum escudo que presta aqui. Que não seja tão caro. Esse escudo não é tão caro, ó. Não. Tartar Shield. 400, 400. Essa... É. É um escudo bom até. É um escudo bom. Vamos comprar. Vamos comprar o escudo. Eu saquei mais vilas. Depois eu faço outra coisa. É importante eu ter um escudo. E eu tô louco pra testar minha arma nova. Bora brigar com mais uns caras na taverna aqui. Opa. Farmer. Ransom Broker. Cadê os visitantes pra eu brigar? Coronel Zagloba. Foi aqui que eu ganhei do último, né? Ah, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não resisto a uma briga. Eu passo nas tavernas e fico lutando com os caras. E eu vou continuar fazendo isso. Vamos embora. Vamos embora. Briga de bar, hein? Briga de bar. Ó, vem aqui. Uh! Esquiva. Ô, caramba. Filha da mãe. Me acertou? Toma. Ninguém acerta o Dimitri. Ninguém. Ó. Toma. Opa. Calma aí, calma aí. Filha da mãe. Toma. Toma aqui. Toma essa na barriga aqui, ó. No queixo. É isso aí. Vou te espancar de novo. Vem. Vem. Opa. Calma. Bate. Boa. Isso. Vou derrubar o C. O legal é que cada vez que eu ganho aqui, eu ganho as apostas, né? Aí o meu dinheiro aumenta 50, eu acho, ou sem, sei lá. É 50. É. Boa. É isso aí. Dimitri bateu em mais um. Sou campeão das brigas de bar. Eu era campeão de torneio nos últimos Mount & Blade, agora eu sou campeão de briga de bar. É assim. É assim que funciona. E bora lá. Bora ajudar aqui o... O russo a tomar a fortaleza de Rzev. Recuperá-la da Suécia. Vou ajudar você sim, camarada. Comrade. Vamos lá. Warlord Vasily Buturlin. Tá atacando aqui. É isso aí. Eu quero... Quero ajudar a tomar essa porcaria mesmo. Vamos lutar aqui. Ajudar os Muscovita. É isso aí. Entra. 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 Ah. Ah. É verdade. Eu não posso. Eu tô servindo aqui o... Eu acho que ele vai ganhar. É que eu tô servindo aqui. Eu não tô servindo ninguém. Eu não posso. É verdade. Infelizmente. Enquanto isso, bora saquear, né? Bora fazer alguma coisa que presta. Ou procurar mais alguma batalha aqui. Porque, ó. Aqui tem... Não. O bandido foi embora. Porque eu não tenho upgrades pra fazer. Não tem nada, sinceramente. Eu tenho que andar por aqui e caçar batalha. E a minha guerra não tá aqui. Minha guerra tá lá no... No... Como é que fala? Tem que aumentar esse renome. Minha guerra tá aqui no... Nesse lugar. Vamos lá. Olha minhas cabeças de gado que eu roubei das vilas. Vambora. Vamos aumentar um pouquinho esse rebanho. Sofronovo. Passa aqui nas vilas. Polonesas. Opa. Porque lá é a caravana de Moscou. Não vou brigar com a caravana de Moscou. Aqui é da Suécia ainda? Ainda tá sob cerco. Vamos lá. Eu quero atacar a Snovsk ou a Tchernigov. Eu acho que eu vou atacar a Lojev. Porque ela tá mais isolada, né? Qualquer coisa eu corro pra Polônia. Eu não tô em guerra com a Polônia mesmo. Opa. Não, 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 não. Ih, me pegaram. Ai, 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 ai. Tem 55 contra 124? Eu vou embora daqui. Vamos... Sacrifica todo mundo pra salvar o resto. Vai lá. Volta pra Briansk. Corre. Corre de volta pra Briansk. Vamos lá. Não, não, não. Eu não encaro essa batalha. Não encaro, não encaro. O que que é isso, cara? 125 contra mim? Um humilde Dmitry de 55? Não. Pera aí, pera aí. Vem. Corre pra Briansk. Corre pra Briansk. Aqui é uma pena. Tudo bem que eu não perdi tantos soldados assim, mas... Fui obrigado a fugir. Isso aí. Como disseram no comentário do vídeo de meu mountain blade, você tem que ser covarde se você quiser sobreviver no começo. Então é isso aí. Tem que correr mesmo. Esperar o tempo passar. Voltar essa aqui é outra vila. Então, vambora. Vem aqui. Entra na taverna pra recrutar mais soldado, né? Ó, eu acabei de correr, cara, mas... Se você der sorte, na próxima eu não corro. Vambora. Ransom Broker. Não tenho ninguém. É, vai. Espera aqui. Deixa o Cossaco passar. Tá cercando a merda da fortaleza. Ele tá cercando. Eu vou embora. Sai. É impossível que ele esteja me esperando. Não. Ele tá cercando mesmo. Under Seed. Pena que eu não posso tomar parte na batalha. Se não ficava aqui, me vingava dele. Mas eu tenho que construir renome pra eu começar a tomar parte nas batalhas, né? Esse é que é o problema. Então, vamos lá. Vamos vim... Não, não. Não é pra isso não. Eu quero vir pra Lóia. Vamos lá. Pena que eu perdi cinco soldados, meu. Tinha perdido mais, né? Mas... Tive que fugir. Não teve jeito. E agora a minha... Moral do meu exército caiu. Tá com 79. E eu tenho que voltar essa moral. E o saque retoma a moral. Então, bora retomar a moral saqueando. É o jeito. Vamos lá. Torcer pra não ter ninguém nessa ponte. Porque eu sei que eu vou tomar um pau se eu tomar aqui. Tomar um couro mesmo. Se eu... For atacado por algum... Como é que fala? Por algum nobre dos cossacos. Opa. Ninguém. Haha. Olha a minha vítima aqui, ó. Lóia. Vamos vir aqui. E vamos saquear ela. Opa. Ah, é uma patrulha. Que renome que eu vou ter lutando contra a patrulha e me fala. E saque, saque, saque no vídeo também não. Mas pelo menos eu ganho dinheiro. Né? Então, bora vir aqui. Loot and burn. Acaba com essa vila aí. Opa. Fiquei com medo desse negocinho ser um exército. Não era. E esse saque tem que completar. Vai, queima. Queima essa vila. Isso. Queima mesmo. O ruim é que eu não posso... Eu vou vender as coisas na Polônia. Eu vou comprar alguns equipamentos a mais aí. Vamos lá. Olha só. Ó, o bom é que tem comida aqui, ó. Tem queijo. Tem açúcar. Tem peixe. Mas eu vou pegar queijo, porque queijo tá dando muita moral. Não. Linguiça dá mais. Então é isso aí. Vai lá. Rouba a seda da vila. É, uma vila que tava muito rica pro meu gosto, viu? Muito rica pro meu gosto essa vila. Vamos lá. Vamos saquear essas coisas. Beleza? Boa. Vai. De misericórdia, porque não cabe no meu inventário. Eu deixo um pouquinho aí pra vocês. E bora vender as coisas aqui em Minsk. E tentar encarar algum nobre polonês que não seja tão forte quanto aquele era. Talvez que tenha aí uns 50 soldados também, igual eu. Vai lá. Entra em Minsk. Vamos... Entrar na taverna. Só pra recrutar mais uns caras. Isso aí. Pula aí. Boa. Ó, eu quero testar essa minha arma. Não. Não faz nada. Vai lá. Olha, olha. Ele é um mosquiteiro. Pera aí. Vamos ver se tem mais mercenários por aqui. Traveler. Ransom Broker. Não. Então, mosquiteiros, venham comigo. É isso aí. Eu juro que quando eu ganhar no nobre, eu pago uma bebida pra todo mundo aqui, ó. Aí eu até desbloqueei um achievement. Porque se eu não me engano, eu nunca fiz isso, né? E tem esse achievement. Vai lá. É... O que que eu vou fazer? Aqui eu tenho um escudo. Né? Nossa, esse escudo é melhor. Mas por 47, eu prefiro juntar mais e comprar um escudo maior. Essa espada... Ele não tem nenhum sabre melhor que o meu? Não. Nenhum sabre melhor que o meu. Tem algumas lanças aqui, mas tá tudo certo. Eu não abro mão da minha arma. Não, 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 não mesmo. Ainda mais nessa... Tempo conturbado nessa região do mundo. Melhor ter uma arma. Vambora. Olha só. Melhor essas luvas. Só que são muito caras. Eu prefiro comprar um equipamento melhor. Tipo esse aqui, ó. Olha só. Que equipamento. Esse daqui dá mais 9 de leg armor. Olha só. O ruim é que é 4 mil pra comprar esse negocinho aqui. Só que eu tenho 10 já, né? Eu vou ter quanto agora? Eu vou ter 12. O quê? Never mind. Ele só tem 1.308? Tá bom. Então o que eu vou fazer? Eu vou vender esse negocinho pra você. Não, vender não. Vou dar ele pro Teps. Essa coisinha aqui. E... Eu pago 1.708? Justo. E eu fico com essa armadura e tanto que eu tenho aqui. Legal. Justo. Justo mesmo. Isso aí. E eu ainda saio no lucro. Olha só. Como é bom isso aqui, né? Você ganha dinheiro fácil, fácil. Vamos lá. Deixa eu vir aqui. Character... Não, é party mesmo. Tava certo. Vamos vir aqui negociar com o Teps. Negociar não. Vamos dar um equipamento melhor ao Teps. É isso aí, Teps. Toma aí essa... Esse negocinho aqui. E você... Eu só não tenho... Ih, caramba. Por que eu joguei aqui no meu chapéu fora? Eu devia ter dado ele pro Teps. Já foi. Tá bom. Isso aí. Melhorando aqui meus companhias. Vamos entrar aqui. Eu quero vender essa roupa terrível que o Teps tava usando, que não protege ele de nada. Vai. Toma. Ganhei três ainda. Muito mais do que ela vale. E é isso aí. Bom. Quanto tempo será que eu tô gravando? Não consigo ver aqui. Mas acho que já deu um tempo muito bom. É... De Bieschnya... De Bieschnya. É. Eu acho que é meio arriscado. Sakyaki. Mas... Pra eu procurar algumas batalhas contra os Cossacos. Talvez eu deva me aventurar no território deles. É no território deles que eu vou. É... Opa, opa, opa. Pera aí, pera aí. Pera aí. Não, não ataca-se não. Deixa pra mim. Deixa pra mim. Vai. Cai fora. Eu quero atacar esses dois bandidos que eu preciso ganhar algum... Sei lá. Você vai me dar renome isso. Né. Ah. Eles são muito rápidos. Que pena. Mais que eu. 4.6. 5.2. É, exatamente. Tá bom. Um outro dia. Um outro dia, talvez. Vamos lá. Não quero viajar aqui pra Dubiensk. Vamos vir aqui pra Bratislava. Vamos ver o que que vai dar. E... Pera aí. Só dá uma olhada do que tá acontecendo em Moscou aqui. Só pra ver se a Suécia tá se dando... Olha, Pskov. Era muscovita. Era. Acho que a Suécia tomou. Tvier. É, realmente. Pskov era muscovita. Polotsk sempre foi da Polônia. Kursk, Bryansk. Tcherkask. Tula. É, Zeev continua da Suécia. Só se eu atacar e tomar pra mim. Mas é muito complicado eu tomar uma cidade com só 55. Realmente é muito complicado. Eu preciso de mais renome. Porque eu quero ter se contratado no mínimo como capitão mercenário pra Moscou. Então eu posso entrar nas batalhas deles e as coisas ficam mais interessantes. Então, vamos lá. Olha só. Uma caravana da Crimea. Eu não quero comprar briga com mais gente. Senão vai ficar muito difícil andar nesse mapa aqui. Eu quero, por enquanto, lutar com os cossacos e apenas os cossacos. É, Bratislav, não. Opa, o que é isso? São camponeses os cossacos? Nossa, não quero uma vitória contra eles. É muito desonrado. Opa, como se eu ligasse. Mas aqui não vai me dar experiência nenhuma. Vamos vir aqui. Vamos andar aqui dentro do território deles. Só pra ver se eu acho algum nome que compensa lutar. Tem o Starter Raiders. Porrebixia. Treze Rebeldes. Lianska. Vamos entrar por aqui. Eu tenho que achar alguma coisa. Vai lá. Se não é só saquear e fugir nesse episódio. Não sei se vai ser alguma coisa bem legal. Queria lutar, pelo menos atacar mais uma caravana. Eu tô bem dentro do território deles. Olha a caravana aqui. Vamos lá. Briga. Vamos brigar contra a caravana. É isso aí. Não, não, não. Não entra aqui não. Isso, isso, isso. Olha o Kismoscovita aqui no meio. É seu serviço a vocês. Então vamos atacar a caravana e encerrar o vídeo. Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou pegar você. Vou pegar você. Caravana é feita pra ser pega mesmo. É isso aí. É isso aí. Olha, tem 200 soldados ali. Opa. How dare my good man. O que que é isso? Entrega tudo agora. E sim. Quero que você entregue tudo. E eles de novo recuaram pro campo. Eles têm 36 contra 55. Bora atacar aqui no horseback. Aqui na costa do cavalo. E bora lá. Continua atacando. É isso aí. Vocês recuaram, mas... A gente vai conseguir ganhar de vocês. E agora eu tenho uma armadura mais decente. Tá? Agora eu posso pegar o escudo e me defender dos tiros. Nah, 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 nah. Pode atirar. Atira, mata o meu cavalo. Só que vai pegar no meu escudo e vocês já eram. Então é isso aí. Vai lá. Ainda bem que eu tenho muitos mosquiteiros. Vai dar pra eu... Vou fazer bem as coisas aqui. É isso aí. Vamos lá, meus mosquiteiros. Opa! Isso não é legal. Opa, legal. Tá um a um. E o legal é que eu tenho vantagem. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Só atirando aqui, ó. Legal. Derrubei. Deixa eu desmontar porque senão eu morro. Vai lá. E me proteger atrás do meu cavalo. É isso aí. Não vou entrar ali. Mas é legal que eu treino a minha pontaria aqui. e melhoro a minha habilidade na Firearms. Em batalhas grandes vai ser bom. Se eu acertar o tiro, né? Porque eu não tô acertando nada. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Acertar aqui, ó. Mirar naquele carinha no cavalo ali, ó. Vamos lá? Ai, eu acertei. Ô, meu, eu sou ruim mesmo. Qualquer coisa eu pego o meu sabre e vou pra luta. Ô, são muitos. São muitos, são muitos. Vai lá, vai lá, vai lá. Ali, ali, ó. Ali, ó. Legal. Acertei um. Isso aí. Vamos... Não mexe com o Dmitri, não, tá? Deixa o Dmitri quieto aqui. Vai lá. Isso aí. Acertar mais um ali, ó. Errei! Ah, não. Eu sou muito ruim. É, o tiro não é meu forte mesmo. Embora, às vezes eu acerte bem. Às vezes. São soldados meus. Ganhamos. Então, dá o tiro pro alto. E boa. Vitória. É isso aí. Com essa vitória aqui, eu já encerro esse vídeo. Ô, tinha esquecido do saque. Que coisa boa. Pô, olha só. Olha só. Ai, 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 ai. Não resisto. Não resisto ver tantos espólios assim. É isso aí. Bora vender tudo isso. Fazer mais fortuna. Olha só. Ganhei. E ainda avancei pro level 3. Então, bora subir meu personagem. Sinceramente, vou investir pra aumentar meu inventário. Porque eu quero fazer fortuna, como eu já falei. Vou melhorar aqui minha agilidade. Firearm, 63. Vamos colocar um 65. Aumentar aqui o Two-Handed. Porque eu ainda pretendo usar a arma de duas mãos. Apesar que era pra aumentar mais o One-Handed. Mas pelo menos eu não deixo o Two-Handed desatualizado. Tep, você foi machucado de novo, cara. Você tá se arriscando muito. Tó, esse chapéuzinho russo aí pra você. Então, beleza. Vou encerrando meu vídeo por aqui. Se gostaram do vídeo, cliquem no gostei. Se não gostaram, sem problemas, cliquem no gostei. Mas se gostaram mais ainda, dicionam os favoritos. E também se inscrevam no canal. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou.